Bora, bebê, que amar é difícil, ninguém mais quer namorar, só quer pegar sem compromisso Sem compromisso eu não quero, sem compromisso eu não fico, se for pra beijar na boca eu beijo na boca do livro Bebendo eu não soube, não faço ninguém sofrer, enquanto eu não tiver amor, a minha vida é bebê Assim eu vou levando, assim eu vou vivendo, o amor me rejeitando, e eu não dar o desejo DJ, Tiago Albuquerque, The Best of DJ A paga me aceita Bora, bebê, que amar é difícil, ninguém mais quer namorar, só quer pegar sem compromisso Sem compromisso eu não quero, sem compromisso eu não fico, se for pra beijar na boca eu beijo na boca do livro Bebendo eu não soube, não faço ninguém sofrer, enquanto eu não tiver amor, a minha vida é bebê Assim eu vou levando, assim eu vou vivendo, o amor me rejeitando, e eu não dar o bebê Se o amor me rejeita, a paga me aceita, vou ligar pra galera balada, me espera que hoje é sexta É dia de bebê, dia de faria, sexta-feira é sagrada, tomar uma gelada na mesa de um bar Se o amor me rejeita, a paga me aceita, vou ligar pra galera balada, me espera que hoje é sexta É dia de bebê, dia de faria, sexta-feira é sagrada, tomar uma gelada na mesa de um bar Kelvin Kauan no movimento, lançando a sexta sagrada, e pra dar a ver que com a gente, Kassir Marcos na barra E a nota é difícil, ninguém mais quer namorar, só quer pegar sem compromisso Sem compromisso eu não quero, sem compromisso eu não fico, se for pra beijar na boca, eu beijo na boca do livro Bebendo eu não sou um, nem faço um, alguém sofreu, enquanto eu não tiver amor, a minha vida é bebê Assim eu vou levando, assim eu vou vivendo, o amor me rejeitando, e eu não dar o bebê Se o amor me rejeita, a paga me aceita, vou ligar pra galera balada, me espera que hoje é sexta É dia de bebê, dia de faria, sexta-feira é sagrada, tomar uma gelada na mesa de um bar Se o amor me rejeita, a paga me aceita, vou ligar pra galera balada, me espera que hoje é sexta É dia de bebê, dia de faria, sexta-feira é sagrada, tomar uma gelada na mesa de um bar